A gente vai conversar aqui, Vitor, no nosso quadro Raio X, em que a gente faz uma explicação sobre um assunto do momento. Olha, o feriado foi bom, eu relaxei aqui. Foi feriado em Portugal também? Ontem? Foi, foi, foi feriado aqui também. Foi feriado. Eu aproveitei, confesso, fiz nada por várias horas seguidas, me dediquei ao ósseo, só que o noticiário estava pegando fogo. Uma das notícias foi justamente a de que o governo está anunciando um aumento de taxação de investimentos no exterior. Eu queria que você explicasse para a gente, você que acompanha muito de perto esse assunto, o que foi que mudou exatamente, o que vai ser taxado, como funcionam essas alíquotas, e por que o governo está fazendo isso. Mas primeiro, por partes, o que aconteceu exatamente, Vitor? Vamos lá, Greg. O que aconteceu? Dia 30 de abril, foi assinado pelo presidente da República essa tal medida provisória número 1171. O que significa? Ela define algumas taxas de imposto sobre aplicações financeiras no exterior, pelo Imposto de Renda das Pessoas Físicas, o IRPF. Curiosamente, também é a mesma medida provisória que prevê a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, para quem ganha até R$ 2.640. Então, assim, são duas definições em uma mesma medida provisória. Já vou comentar por que elas acabam se complementando uma com a outra. Então, quem que ela impacta? Quem que acaba sendo atingido por essa medida provisória? Qualquer residente brasileiro que possui investimentos no exterior, na forma de aplicações financeiras. Então, vamos lá. Ações, real estates, ETFs, imóveis. O que geralmente, para quem investe no exterior, tem uma corretora aberta lá fora. Principalmente aqui, stocks, as ações lá de fora, e os REITs, os real estates. Também entra, né, quem acaba sendo impactado também, participações em entidades controladas, né, as tão conhecidas offshores, e as trusts, né, estão usadas para planejamento sucessório. Então, acho que esse é o panorama geral, essas são as... quem acaba mais sendo atingido por essa medida provisória, que precisa ficar atento, né, não é algo, talvez, vamos dizer, em urgência, né, que precise trazer uma preocupação tão grande, mas é bom ficar atento aí no desenrolar dos próximos passos, né. Deixa eu só, antes de falar um pouco mais sobre pessoa física, você falou sobre as offshores e as trusts. Você pode explicar rapidamente o que são esses dois dispositivos, em que eles diferem, por exemplo? São dois dispositivos, são duas ferramentas muito utilizadas para quem busca ter um investimento no exterior. Até hoje, né, até esse ano, né, vamos dizer, elas têm diversos benefícios fiscais, principalmente, né, então, cada uma com suas características, vamos dizer, e as trusts, né, acabam sendo uma ferramenta muito grande, porque acaba trazendo uma certa proteção para aquele patrimônio que está dentro daquela estrutura, né, jurídica, de offshore, fora do Brasil, principalmente voltada ali para planejamento sucessório. Então, para quem eventualmente está buscando, né, uma forma de, vamos dizer, sucessão patrimonial, vale a pena dar uma estudada, né, pesquisar um pouquinho mais sobre as trusts, né. Então, de forma geral, seria isso, né. Tá. Isso aí, então, para a galera, a trust, offshore e tal, até o termo já mostra que é para gente rica, não é para o meu bico aqui, acho que não é para o bico da maior parte da nossa audiência. Mas, boa parte da nossa audiência passou os últimos anos consumindo conteúdo, inclusive aqui nos notícias, falando da importância de diversificação de investimentos com foco no exterior, porque o Brasil é um pedaço muito pequeno da economia global, não faz sentido se expor completamente ao Brasil, existem várias ferramentas, né, e muita gente nos últimos anos passou a abrir conta em corretoras para conseguir ter acesso diretamente, ao invés de comprar BDRs, por exemplo, ter acesso diretamente a esses stocks, aos REITs, que são os primos, irmãos ali, né, dos nossos fundos imobiliários. E aí, é isso que eu queria entender. Vamos pegar um exemplo, assim, uma coisa hipotética. Eu tenho 50 mil reais, 25 mil reais em stocks de BITTEX na Nasdaq e tenho mais 25 mil reais em REITs. Como eu vou ser taxado só por ter essa grana ou eu vou ser taxado se o valor dessas stocks e os valores das cotas desses REITs subirem? Como que funciona? Sobre o que é que vai incidir essas alíquotas que o governo agora decidiu que vão existir? Vamos lá, Greg. Dentro do que foi publicado, dentro da medida provisória, né, quais são os esclarecimentos que a gente tem pelas informações que foram divulgadas, né, então, assim, no primeiro momento, né, haverá duas faixas de cobrança, né, então vai ter uma alíquota, uma faixa de isenção, né, para quem tenha rendimentos anuais até 6 mil reais, né, então não teria essa incidência de imposto de renda, vamos dizer, para rendimentos... Rendimentos anuais, a gente está falando do quê? De distribuição de proventos? Exato. Tanto distribuição de proventos quanto uma eventual venda de ativos, né, ou venda de... Seja venda de imóveis, venda de um ETF, como nesse exemplo que você mencionou, e você acaba tendo, através dessa venda, um ganho de capital, ou seja, você vendeu um valor superior ao que você adquiriu lá atrás. Então, isso seria o ganho de capital e a incidência do imposto de renda, né, seria sobre essa diferença, né, sobre esse ganho de capital e também, eventualmente, sobre os proventos, mas que tem um detalhe que eu já vou explicar também. Então, até 6 mil, não pago, continua não pagando o imposto de renda. Exatamente. Vamos dizer, você comprou 20 mil reais de uma ação, vendeu por 23 mil reais aquela ação, digamos que foi só a única operação no ano, você está isento dessa cobrança de imposto de renda, tá? E aí, o que que acontece? Para rendimentos anuais, então, tem que prestar atenção aqui, rendimentos anuais, seria o acumulado de todo o ano, né, então, rendimentos anuais, entre 6 a 50 mil reais, a alíquota será de 15%, e para parcela acima de 50 mil, será de 22,5%. Então, perceba, que são cumulativos, tá? Então, é uma tabela progressiva, né, então, se você vendeu 60 mil, se você teve de rendimentos anuais algo próximo de 60 mil reais, por exemplo, vamos citar esse exemplo, até 6 mil reais, né, desses 60, você está isento, entre 6 a 50, alíquota de 15%, e entre, e a partir de 50 mil, alíquota de 22,5%, tá? Outro ponto, outro ponto importante, vale lembrar, né, esses valores são em reais, tá? E a tributação abrangeria também a variação cambial desse período que você teve os seus investimentos, tá? Então, além de abranger o ganho de capital ou os dividendos em si, abrangeria também essa diferença da variação cambial nesse período, tá? Entendi, entendi. Então, tem que ver quanto eu comprei versus quanto eu vendi, e conferir também como foi a variação cambial desse período, para ver se isso, convertendo em reais, em qual faixa eu fico. Se na isenção de até 6 mil, se nos 15% de 6% é 50%, ou nos 22,5% de 50% para cima. Eu acho curioso isso, né, porque de 50% para cima é 22,5%, então, assim, 50 mil reais e um centavo é 22,5%, mas 50 milhões de reais também é 22,5%. Ele baixou o teto, né? Exato. Exato, exatamente, baixou esse teto, né? Para quem lembra, né, a gente tinha outra tabela progressiva, né, que varia entre 15% a 22,5%, só que com valores muito mais elevados, né? Então, você tinha uma tributação de imposto de renda até próximo, se eu não me engano, até 5 milhões, né, de reais, caso você tivesse ganho de capital, era uma alíquota fixa de 15%. Então, assim, tem essa menção, até 6 mil reais dessa vez você está isento. Então, para aquele investidor que possui, né, um rendimento mais baixo, vamos dizer, ele acaba saindo, entre aspas, de alguma forma, beneficiado para essa mudança da medida provisória apresentada, né? Então, teria esse aspecto também. Apesar de, no geral, instituir uma maior carga tributária, né, falando isso de uma forma geral, em algumas situações, né, para alguns tipos de investidores, seria uma situação que diminuiria essa carga tributária, tá? E aí, tem que declarar agora, já, isso? Como que? Socorro, coitados contadores. Vamos lá, qual que é a questão, tá? A medida provisória, tá, ela foi publicada em meio a esforços do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação, tá? Então, ela visa, assim, ela tem como um objetivo, né, visto que aumentou essa faixa de isenção da tabela, né, do imposto de renda, como a gente viu, para 2 mil, né, para 2 mil 640 reais, então, o governo acaba perdendo a arrecadação por um lado, então, ele tenta suprir essa arrecadação por esse outro lado, né, por esse aumento geral da carga tributária para quem investe no exterior, tá? Dá com a mão, tira com a outra, isso que o governo está fazendo, uma compensação, né? Exato, exatamente, né, então, assim, esse reajuste da tabela progressiva do imposto de renda, né, ele deve isentar mais de 10 milhões, segundo estimativas oficiais, 10 milhões de pessoas físicas, né, então, é uma quantidade bastante elevada, aí, né, então, e segundo o próprio Ministério da Fazenda, né, a expectativa dessa arrecadação com essa nova medida provisória gira em torno de 3,2 bilhões de reais, isso só para esse ano, né, então, tem mais esse ponto também, né? E, isso que eu entendi, a partir de quando que passa a valer? Como que o investidor, quando que o investidor vai ter que começar a declarar esses ganhos? Olha, por enquanto, Greg, foi uma medida provisória, tá, então, assim, ele entra em rigor à força da lei, né, a partir da data de publicação, então, né, 30 de maio, agora em diante, está entrando em vigor, só que, qual que é a questão? A tributação, né, que está prevista ali pela medida provisória, ela só começaria a entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, tá, então, só a partir do ano que vem, que aí sim, caso essa medida, caso essa medida provisória venha a ser aprovada pelo Senado e pelo Congresso, né, então, ela tem 120 dias para ser aprovada, caso não seja aprovada em 120 dias, ela perde a eficácia dela, né, ela não entra em vigor, perde a eficácia, volta a legislação em vigor, tá, caso seja aprovada, só a partir de 1º de janeiro de 2024, tá, agora só tem uma questão, né, o governo, né, ele vai dar a possibilidade, tá, de, que é um ponto interessante que passou despercebido por muita gente nessa medida provisória, né, que o texto também prevê a atualização dos valores de bens e direitos no exterior ao seu valor de mercado no dia 31 de dezembro de 2022, tá, então, por exemplo, você tem seus investimentos lá no exterior, né, vamos dizer que somam 80 mil reais, né, o equivalente a 80 mil reais, só que no dia 31 de dezembro, né, eles estavam valendo 95 mil, então você adquiriu por 80 mil e você percebeu lá que no dia 31 de dezembro estavam valendo 95 mil, né, o que que você pode fazer, tá, diante dessa mudança de valor investido, você pode tributar, né, isso é uma opção do investidor, o 10% em cima desse grande capital, tá, então, é uma alternativa que exima investidor de entrar no regime tributário atual, né, que varia entre 15 a 22,5%, Então, até dia 31 de dezembro de 2022, o investidor, né, ele tem essa opção, né, de tributar 10% sobre esse ganho de capital. De 2023. Isso, na verdade, o que que acontece, você, pela marcação mercado, é até dia 31 de dezembro de 2022, né, então a variação de mercado que teve até dia 31 de dezembro de 2022. E aí você pode pagar 10% de alíquota de imposto de renda, né, sobre essa diferença, sobre esse ganho de capital, você pode pagar até em novembro desse ano, tá, caso o investidor opte por essa atualização do valor patrimonial. Porque aí a mordida seria menor, é meio que uma medida de transição, de certa forma, porque daí a partir do ano que vem já passaria, presumindo que a medida provisória seja aprovada pelo Congresso, já passaria a valer essas alíquotas ali, né, isenção a 10. 10.015%, de 6 a 50, 22,5% acima de 50. Então quem quiser evitar uma mordida maior, já tem essa possibilidade até novembro desse ano, considerando as variações até o fim do ano passado. Entendi certo? Perfeito. É isso aí, Greg, perfeitamente. E por que que tem isso? É uma forma de antecipação de imposto para aumentar a arrecadação já para esse ano para o governo. Por isso que tem essa alternativa, o que pode fazer sentido para uma grande maioria de casos, para o investidor que já quiser antecipar esse imposto de renda, é uma alternativa interessante. Para terminar, Vitor, faz sentido investir no exterior com tudo isso? Os investimentos aqui no Brasil ganham um pouco mais de atratividade? Você como consultor, imagino que você deve responder essa pergunta algumas vezes, deverá responder essa pergunta nos próximos meses. Supondo que a MP seja confirmada pelo Senado e isto seja o que passará a valer de fato, por que investir no exterior? Boa pergunta, tá? A MP, vindo a ser aprovada pelo Congresso Nacional, vindo a ser sancionada pelo presidente, na minha avaliação, ainda é válido investir, diversificar no exterior, você ter uma parcela do seu patrimônio em dólar, tá? Eu considero isso até como uma certa proteção, né? O Brasil, ele tem um dos maiores vieses domésticos por parte dos investidores, né? O investidor médio brasileiro tem muita aversão a investir no exterior, isso não é bom, tá? Visto que você ter a maior parcela do seu patrimônio num único país, pensa que você vai estar exposto à oscilação de uma única economia, então, pensa que você vai estar exposto apenas em real, apenas na economia brasileira, então, ter uma parcela do patrimônio lá no exterior continua, sim, na minha avaliação, tá? Essa é uma excelente pergunta, mas continua, sim, na minha avaliação sendo interessante, tá? Visto que existem várias formas de se investir no exterior e não meramente a questão tributária, claro que isso é um ponto que precisa sempre levar em consideração, porque isso muitas vezes pode corroer a rentabilidade do investidor, até porque a gente tem algumas alternativas, não só investindo diretamente lá fora, mas tem o investimento através de BDRs, que pode ser feito aqui pelo próprio Brasil, mas que você de alguma forma ainda se expõe em dólar em outras economias, então, ainda tem essa alternativa aqui, o que a primeiro momento não me parece que vai ter um impacto, pelo menos por enquanto, vamos ver o desenrolar dos fatos, mas pelo menos BDR aqui parece que não tem nenhuma alteração por enquanto, então você ainda tem outras alternativas, e estão respondendo de forma objetiva, sim, vale a pena continuar investindo no exterior, mesmo caso essa medida provisória ainda venha a ser aprovada. Perfeito, o Vitor Pits, nosso consultor de investimentos da Suno Consultoria, boa noite para você aí em Portugal, Vitor, agradeço demais, viu, a estendida no trampo aqui, de verdade, para tirar as nossas dúvidas, que bom que você tem do nosso chamado, vou tentar abusar menos daqui por diante, mas pô, fazia um bom tempo que a gente não se falava, dá para perdoar. Com certeza, Greg, com certeza, para mim é uma satisfação enorme estar trazendo informação aqui para o investidor, estar esclarecendo esses fatos, e estou totalmente à disposição aqui, muito obrigado, e boa noite a todos.